Amar como eu te amo O céu da minha boca pra você ficar Eu posso ser seu anjo que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E poder acordar de manhã Canta para acalmar teus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E poder acordar de manhã Canta para acalmar teus medos Se tem amor não falta nada Amar como eu te amo é complicado Querer como eu te quero é um pecado Olhar como eu te olho é proibido Te ver e não te ter é um castigo Não sei o que fazer pra você me notar Te dou o céu da minha boca pra você ficar Eu posso ser seu anjo que você quiser Até trazer a lua aos seus pés Eu só quero te dar um beijo E poder acordar de manhã Canta para acalmar teus medos Se tem amor não falta nada Eu só quero te dar um beijo E poder acordar de manhã Canta para acalmar teus medos Se tem amor Se tem amor